Como fazer cerca-viva para galinha. Galera, vou estar ensinando para vocês aqui uma planta que é muito boa para estar fazendo cerca-viva para o galinheiro. O local fica protegido, as pessoas não ficam olhando muito, bisolhando sua criação e fica bonito ao mesmo tempo. E essa planta aqui é muito boa para estar fazendo cerca-viva. Vou estar mostrando para vocês aqui como é que eu fiz no meu galinheiro. Galera, veja bem. Tem outras plantas também que a pessoa usa para fazer cerca-viva. Tem essa daqui também que você pode usar para fazer cerca-viva, mas eu não gostei muito dessa aqui para fazer cerca-viva. Vou mostrar ainda qual é a boa para vocês fazerem. Mas eu quero explicar isso aqui para vocês. Por que essa daqui eu não gostei muito? As galinhas beliscam muito isso aqui. Eu fiz a cerca normal com a tela. Logicamente, você não vai fazer só com a planta. Você tem que botar uma tela, uma contenção. E depois, por trás da contenção, você joga a cerca-viva. Vai ajudar tanto a proteger, mas a contenção. E como eu falei, proteger também para as pessoas não ficarem olhando muito sua criação. Beleza? Inclusive, galera, coloca aqui embaixo nos comentários. Você acredita em mal-olhado? Tem aquelas pessoas que tem aquele olho, quando vê a sua criação, os bichos começam a adoecer, começam a morrer. Já aconteceu isso aqui comigo. Minha avó sempre falava que existem pessoas do olho ruim. Às vezes eu olho para uma planta, a planta morre. Olho para um animal bonito, fica ali desejando. E quando a pessoa sai, no outro dia o animal morre. Vocês acreditam nisso aí? Coloca aqui embaixo nos comentários se isso é real ou não. Olha aqui, acho que já aconteceu aqui comigo. Então vamos lá, galera. A planta que eu estava falando para vocês é essa daqui. Olha só como ela é. Você já viu ela em algum canteiro? Em alguma cerca-viva? Olha como ela é. E ela cresce bastante, galera. Está vendo? De lá até aqui. E ela vai aqui. Está indo aqui. Está vendo? A planta que você tem que ficar controlando, senão ela sobe mesmo no tamanho de um muro. E se você quiser, você pode também deixar ela subir bastante e depois começar a controlar quando estiver no tamanho de um muro já para ficar bem tampada a sua criação. Está vendo? Essa aqui é uma planta menor, mas já está subindo. Essa aqui já é maior, que é mais velha. Eu plantei mais aqui também. E o nome, galera, dessa planta aí, que ela vai se espalhando. Ela se espalha muito fácil também. Ela vai soltando também esses galhos. Essas, olha. Está vendo? Aqui é raízes. Ela vai até chegar lá no chão. Aí quando encontra no chão, ela vai se espalhando também. Então dá para fechar isso aqui tudinho. Só que eu quis controlar para não fechar isso aqui tudo. Que aqui eu vou fazer também uma horta. Depois eu vou falar isso aqui para vocês. Vou fazer uma horta de coentro aí. Aqui eu botei outros tipos de plantas. Aqui na frente. Está vendo? Aqui então minha criação fica bem tampadinha. Está vendo? Então quem chega aqui no portão, que entra, nem sabe que eu tenho criação aqui. Está vendo? Olha. A pessoa que chega, a primeira impressão é as plantas. Então, puf, já bloquei aqui, entendeu? O visual lá dentro. Aí depois é que vai conseguindo ver mais. Mas isso aqui eu pretendo fechar também para ninguém conseguir ver a minha criação. O nome, galera, dessa planta aqui, é Clúzias. Clúzias. Você vai aí naquelas casas onde vende plantas e pergunta por Clúzia. Que aí a galera vai te mostrar lá como é essa planta. E ela é muito fácil de pegar. Você chega a planta e acabou, já era. Não precisa de muito cuidado. Na planta que ela aguenta sol também. Ah, se a cerca for aí no sol, ela aguenta. Ela é muito boa. Pode até perguntar aí a pessoa. Aguenta sol e é muito resistente. Viu? Então, está aí. Cerca viva aí, ó. Valeu, galera.